E aí galera ligada no canal Dragon Tutoriais, aqui quem fala mais uma vez é o Anderson e hoje trazer pra vocês mais um vídeo e dessa vez eu quero mostrar como que você pode desativar a opção de compras online do seu cartão físico do Will Bank então se você utiliza esse cartão amarelinho, você pode desativar essa opção já que o cartão virtual é pra fazer essas compras online e muitas pessoas acabam deixando ele ativado e em algum momento alguma pessoa pode querer utilizar o seu cartão vai que ela consegue o número e vai tentar comprar online então desse jeito você inibe essa opção então como que você precisa fazer pra poder desativar? entrando na sua tela do Will Bank, você vai clicar na opção gerenciar cartões que fica bem na tela inicial vai lá no cartão físico agora você vai ali na opção liberar compras online então basta você clicar nessa opção e pronto, agora não será possível comprar online então desse jeito você desativa essa opção é bem simples, é bem fácil caso você queira comprar online novamente com esse cartão basta você vir e ativar novamente mas eu aconselho deixar desativada essa opção no mais, era isso que eu queria mostrar aqui pra vocês espero que vocês tenham gostado valeu, muito obrigado e eu te vejo no próximo vídeo até mais